Vou falar rapidamente sobre a Comissão Parlamentar de Averiguação, especial, que hoje seja votado o nosso requerimento por unanimidade, porque nós queremos fazer a coisa com transparência e com tranquilidade e vou ser sempre justo quando vier discursar. Até agora, temos tido toda a liberdade para poder ir e voltar e perguntar o que precisamos não tivemos nenhum tipo de pressão de A ou B. O Executivo nunca nos ligou para pedir isso ou aquilo, mas, muito pelo contrário, temos toda a liberdade para trabalhar e precisamos que esse requerimento de hoje seja votado por unanimidade para que a Câmara esteja unida nessa questão de fiscalização. Quero aqui, começando a falar sobre o asfalto no bairro Vitória, que eu sei que já está em fase de licitação, que é um recurso da deputada Jaqueline Cassol no valor de R$ 700 mil, que eu acredito que não dará para fazer o bairro todo, faltará uma rua, que o prefeito já fez o compromisso de colocar esse dinheiro e asfaltar o bairro todo. Quero aqui, diante de todos, Luiz Paulo, dizer que para Senado Federal, com muita alegria, por tudo que eu vi a deputada fazer aqui, caminharei, pedirei votos e estarei ao lado de Jaqueline Cassol. Recebi outras propostas, recebi outras propostas, pessoas que eu respeito muito e que espero que seja feita a vontade de Deus, mas eu tenho que ser justo para com a deputada Jaqueline Cassol, mesmo antes, mesmo depois que eu saí do Partido Progressista, a deputada me honrou e tem sido minha companheira na política. Então, já leva, Luiz Paulo, a certeza à deputada Jaqueline Cassol que pedirei votos a ela para o Senado Federal. Até sexta-feira, nós iremos colocar lá no bairro Vitória um pedido meu e agradeço muito o secretário de Educação e também a Semache, e também ao prefeito da Hilton Fúria, um parque para as crianças no bairro Vitória. Muito feliz com isso, as crianças estão ansiosas, hoje eu já fui atrás e o parque já está pronto e deve ser colocado até sexta-feira no bairro Vitória. Extremamente feliz com isso. Quero aqui ser justo com o governador Marco Rocha. Muitas vezes vim eu aqui nessa tribuna e vou continuar fazendo, cobrei dele a questão da saúde. E hoje, por exemplo, recebi duas ligações de duas pessoas que estão internadas precisando de uma cirurgia na vesícula e a outra na perna, quebrada. E peço para o governador, mais uma vez, não só ele, mas os deputados façam a parte deles, porque os deputados não fazem a parte deles aqui em relação à saúde, que possam cobrar do governador Marco Rocha a questão da saúde, já que nós somos o segundo polo e já que nós atendemos 32 municípios aqui. Porém, tem que ser justo em relação à Rua Mário Quintana. A Rua Mário Quintana, o deputado Cironi tinha colocado um recurso lá de 672 mil reais. Eu tinha conseguido muita luta, porque eu vejo o sofrimento daquelas mulheres, um recurso de 700 mil reais com o deputado Alan Queiroz. Mas, quero parabenizar o vereador Paulo Henrique, o ex-vereador Jabá Moreira, os moradores e também o deputado Cironi Deiró, que levaram até lá o governador Marco Rocha e que não será necessário nem uma das duas emendas e o governador mandou fazer com o recurso próprio. Fico feliz, as pessoas merecem, a rua é complicadíssima de fazer. Não é uma rua qualquer, viu, o vereador Romeu, o vereador Paulo Henrique e Zivan. É uma rua que tem pedra, é uma rua que é de ladeira e que a água desce realmente com muita força e que vai realmente uma quantidade muito grande de dinheiro para fazer. Porém, o governador chamou a responsabilidade, ele é o governador do estado de Rondônia, então, quando ele acerta, é justo que ele seja parabenizado. Está fazendo sua obrigação, mas o político vive também de reconhecimento. Então, estou reconhecendo aqui, estou aqui reconhecendo o trabalho do governador Marco Rocha. Vi nas redes sociais esse final de semana um acidente na Avenida Amazonas e eu procurei saber o que estava acontecendo sem levar para o lado A ou para o lado B, porque penso que ali a gente precisa olhar. Primeiro, a questão do empresário. O empresário não pode ser penalizado por aquele acidente. O empresário já tem coisas demais para ele resolver, impostos demais para ele pagar, para que a culpa fique para ele. Não pode existir isso. Isso eu falo como empresário. Segundo, penso eu que o que aconteceu ali em relação àquela carreta foi uma falha do motorista. O que não tem nada a ver, não estou aqui julgando, chamando ninguém de irresponsável, ou que o caminhão dele estava bom ou estava ruim. Não, é uma falha. Quem nunca bateu carro, quem nunca errou no trânsito, é uma falha. E como eu sabia que muitas pessoas já iriam colocar a culpa em algumas pessoas do Executivo, já observei, não no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, mas sim na Prefeitura, na Secretaria de Planejamento, e aquele terreno realmente é do Prefeito Fúria. da família, desde 1977, é da família dele. Penso eu, com muita sabedoria e tranquilidade eu falo isso, que nós temos que saber o que realmente aconteceu. Por quê? Se existe realmente uma dificuldade em relação às carretas ali, nós temos que arrumar um jeito de sanar o problema. Não tem como eu pegar um empresário e pedir para ele sair de perto do DETRAN e voltar lá para 7 de setembro, onde ele era, eu conheço o empresário, ele é de Paraná, e ele voltar para um lugar muito longínquo. Porém, penso eu, que se ali é um problema de sinalização e de espaço, nós temos que, através da Secretaria Municipal de Trânsito, procurar melhorar ali, para que não ocorra mais acidentes. Porque, por exemplo, você hoje bater uma BMW aqui é complicado, até para fazer o carro. É, não? Ah, era uma moto. É verdade. Era um gol, né? Isso, a BMW era uma moto. Mesmo assim, é muito complicado. O senhor está com a razão. Então, vamos analisar. E penso eu, Secretaria de Trânsito, analise o local e veja o que precisa ser melhorado para que aquilo não aconteça mais. Certo? Para que a população seja atendida mais perto, porém, o empresário também seja beneficiado, porém, com todas as responsabilidades possíveis. Certo? Eu vou terminar meu pequeno discurso hoje. Não sei se vocês notaram, mas eu estou um pouco desanimado. E eu vou explicar por quê. Existe uma música que eu gosto muito, de um cantor que eu, quando era menino, dava até trabalho para os meus pais, porque meu pai falava, você só escuta isso? Mas, em uma das letras, ele fala assim, É tão estranho, os bons morrem jovens. Assim parece ser, quando eu me lembro de você, que acabou indo embora, cedo demais. Na semana passada, nós perdemos o Dr. Laércio, que foi uma grande perca para Cacoal. Uma pessoa conhecida, um médico, de uma família tradicional na cidade, e que trouxe grande comoção para o município de Cacoal. Nessa semana, nós perdemos um jovem do Riozinho, Arthur Freitas, irmão de uma menina que se chama Thaís Eduarda de Freitas, que é como filha para mim. Um menino bom, que só fazia mal para ele mesmo. E que, infelizmente, infelizmente, veio a óbito ontem. Gosto eu de pensar da seguinte forma. Por mais que não pareça, Deus está no comando de todas as coisas. Algumas coisas acontecem, e eu fico imaginando como está o coração da Dona Neuza, mãe do Arthur. E fico pensando o que passa na cabeça, porque penso eu que quando perdi meu pai, o chão me faltou. E você ainda está seguindo o sentido da vida, que é o filho enterrar o pai. Quando as coisas se invertem, acredito eu e espero, na misericórdia de Deus, que eu não passe por isso, que as minhas filhas me sepultem, que o meu filho me sepulte, deve ser ainda muito pior. Aqueles que nós amamos e que nos amam, eles nunca partem de fato. Pois eles deixam uma parte em nós que é sagrada e é eterna. Não se esquece as pessoas que a gente ama. Trago isso e conjecturo para hoje, Luiz Paulo. Me lembro que quando eu estava no PP, você perdeu teu pai. Me lembro esses dias, a tristeza do vereador Mendoim ao perder o irmão e a tristeza da sua esposa, que também estava com o vereador, quando perdeu o pai, seu sogro. E nós, me lembro aqui, vereador Jabá, ex-vereador Jabá, quando morreu sua mãe, e nós, às vezes, vereador Romeu, a quem eu prezo muito, perdemos muito tempo em coisas vãs. Perdemos muito tempo com coisas que não nos levam a lugar nenhum. Deixamos muitas vezes de dizer aos pais que nós os amamos, de dar um abraço no filho, de dar um abraço no teu irmão, e poder falar um bom dia, agradecer a Deus pela sua saúde, dizer ao seu assessor que você precisa dele, não é, Edileuza? Mãe Edileuza de Ogum, eu agora vou falar ela assim porque ela sabe que eu não descobri ninguém, ela é evangélica, e eu faço isso só para irritá-la, e que eu aprendi a amá-la muito, porque é um ser humano simples. E penso eu, vereador Toninho de Jesus, você que encanta a tudo e a todos, que aonde chega é querido e respeitado, que nós muitas vezes deixamos de olhar as bênçãos que Deus nos dá, as alegrias que nós temos por termos tanto, e alguns têm tão pouco. Nós temos casa, nós temos carro, nós temos emprego, nós doze aqui, por exemplo, temos o privilégio de ser escolhido por uma cidade para representar quase 100 mil habitantes. Apanhamos nas redes sociais e também somos reconhecidos nas redes sociais. A alegria de saber que Cristo morreu por mim e por vocês, mesmo sendo nós ainda pecadores. A certeza de que se os nossos erros fossem olhados com cuidado, nós não éramos merecedores da graça divina e não estaríamos aqui. Mas talvez a mão de Deus na sua grandeza, sabedoria e força já teria nos tirado desse local. com muita tristeza, com muita saudade, eu peço que Deus abençoe a família da Dona Neuza, da Rose, da Amanda, da Carol e de todos da família Freitas. porque é tão estranho os bons morrem jovens. Assim parece ser quando me lembro de você que acabou indo embora cedo demais. E uma coisa interessante, vereador Zivan, sempre, sempre vai ser cedo demais, vereador Paulo Henrique. nunca vai estar na hora. Você pode perder seu pai, seu avô, sua mãe com 100 anos. Ainda assim, vereador Romeu, será cedo. Ainda assim, nós gostaríamos de ficar mais perto das pessoas que nós amamos. Fica aqui essa reflexão, as minhas condolências à família, as minhas desculpas aos nobres vereadores quando eu falho. E fica aqui o reconhecimento de que por mais que não pareça, Deus está no comando de todas as coisas. Tenham todos uma excelente semana. amém. Amém.